Olá pessoal, fique ligado porque o R mais JF começa agora e você já sabe, aqui você confere as informações sobre oportunidades e prestação de serviço em Juiz de Fora e em outras cidades da Zona da Mata e também do Campo das Vertentes. E eu já começo trazendo uma boa notícia para os moradores de Juiz de Fora. O setor de saúde da família vai receber novas equipes para atuação na atenção primária. O anúncio foi feito pela prefeita Margarida Salomão, que estava acompanhada do secretário municipal de saúde. Vamos acompanhar. Foram liberadas para nós mais 67 equipes da saúde da família e mais 9 da saúde bucal, ampliando fortemente a cobertura. Nós passamos a trabalhar agora com 179 equipes de saúde da família, o que vai nos permitir não só oferecer cobertura em áreas que hoje estão carentes dela, como também proceder à ampliação dos horários de funcionamento das unidades básicas de saúde, além daquelas que já estão, já tem esse horário ampliado, ou também as demais unidades, de modo que a gente possa no ano que vem chegar a um atendimento à altura das expectativas e dos direitos da população de Juiz de Fora. O secretário de saúde falou do benefício da ampliação desse serviço. Vamos acompanhar. Com isso, a população vai ter cuidados básicos de saúde, de maneira mais próxima do domicílio, um horário mais estendido. As equipes de saúde da família terão um número de pessoas a serem assistidas menor, melhorando o cuidado, intensificando o cuidado, em especial para aqueles grupos mais vulneráveis, nesse sentido. Também, a saúde bucal tem sido repensada pela primeira vez na história do Juiz de Fora, nós estamos incluindo a saúde bucal na saúde da família. São as primeiras nove equipes de saúde bucal. Temos também cadastrado o Ministério da Saúde, aguardando o credenciamento. Dez equipes multidisciplinares serão distribuídas às regiões administrativas da cidade, potencializando o trabalho e o resultado das equipes de atenção básica. A Universidade Federal de Juiz de Fora abriu editais para o preenchimento de 1.592 vagas ociosas de cursos presenciais de graduação. As vagas estão distribuídas entre 44 graduações, sediadas no campus Juiz de Fora. Nos editais, as vagas estão listadas de acordo com as modalidades de ingresso. Os cursos com maior número de vagas disponíveis são as licenciaturas no período noturno, em Física, Matemática e Química. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de dezembro, pelo portal de acesso do candidato. O endereço é esse que aparece na sua tela. E amanhã é o dia internacional pela eliminação da violência contra a mulher. E por isso, Juiz de Fora vai promover uma série de atividades na Praça da Estação. As ações acontecem das 9 da manhã até as 2 da tarde. A programação conta com rede de conversas, feira de artesanato e apresentações culturais. A iniciativa integra a campanha 21 dias de ativismo por direitos em Juiz de Fora. Por hoje é só, o R mais JF fica por aqui. Mas você já sabe, o programa fica disponível também nas nossas redes sociais. Lá tem fotos, vídeos e material exclusivo pra você. Um bom fim de semana e até a próxima. Tchau!